E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais uma parte da minha campanha do Mount & Blade with Fire and Sword aqui. Da última vez vocês se lembram aqui que eu perdi do nobre polonês, mas refiz meu exército cheio de mercenários aí, enfim, roubaram minha arma, né? Vocês devem se lembrar, roubaram minha arma de 10k, eu tive que pegar de volta dos meus campanhas, mas tá tudo certo. Agora, ajudei a tomar Riazan, né? A retomar Riazan, eu acho que eu vou seguir esses caras. Mas antes, calma aí, deixa eu só comprar mais comida aqui, porque senão o negócio vai ficar feio pro meu lado. Vamos comprar aí mais manteiga. Nossa, vou tá cheio de manteiga. É uma pena a vodka não dar nenhuma moral pro exército, né? Eu acho meio difícil de acreditar nisso, mas tudo bem, vamos lá. Lembrando que eu já passei dos 100 dias aqui no jogo, né? Eu falei que eu vou jogar 365, em 10 episódios eu joguei 102 dias, né? Foi. Então, se eu seguir no mesmo ritmo, podemos esperar aí uns 30 e poucos episódios, tô no décimo primeiro, mas enfim. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é continuar jogando. Então vamos lá, vamos seguir esse cara aqui. O meu exército não tá completo, mas eu tô seguindo ele, de qualquer forma. Passamos por Tula. Eu não sei nem pra onde ele tá indo. Pra onde é que você tá indo, meu amigo? Deixa eu falar aí com você. Alexei Mihailovic. Ah, é o Kizar? É o Kizar. Hum... Legal. Vamos lá. Deixa eu seguir o Kizar aí, pra onde a gente quer que ele vá. Ô cara, você tem que pular errado, a gente é pra tomar RGV aqui. Ou, vocês vão tentar retomar Kursk? É isso aí? É Kursk? Ah, se for Kursk eu vou... Pera aí, deixa eu acompanhar. Vai lá. Fica em Kursk. Vamos... Isso! Isso, garoto! Isso! Vamos retomar Kursk. A gente perdeu o Kursk, vamos retomar ela. Boa, boa, boa. Gostei, hein, Kizar? Tá falando minha língua agora. Vambora. Vamos retomar. Eu só acelerando um pouquinho o tempo. Tá todo mundo lutar com alguém? Vamos lutar também. Vai lá. Se os nobres de Moscou estão lutando, eu tô junto. É nóis, Moscou. Vambora. Bixi. A minha vida está completamente detonada. Eu não recuperei ela da última batalha. É verdade, eu fui abatido. Fui abatido. Vamos lá. Deixa eu seguir. Eu não sei por que que eu vou na frente ainda. Eu não sei. Mas é a minha ânsia por lutar. Opa, opa. Tô, 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 tô. Tá tirando aqui. Fiquei até gago. Vamos lá. Calma, calma. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Everybody. Parado aí. Devagar, devagar. É isso aí. Ó, esse cara é do meu exército, ó. Isso aí. Quem que é você? Você acompanha o meu? É o Sarabum. É ele mesmo. Reconheci pelo chapéu. Ali, 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 ali. Vamos ver se eu acerto um tiro. Eu acerto um tiro. Pera aí. Acho que essa piada não teve graça. Vamos lá, vamos lá. Opa, calma, calma, calma. Ô, o que você está fazendo? Aquela cavalaria é minha. Ah, pera aí. Prefiro acreditar que foi por pouco. Vambora. Ah, quer saber. Recarregou? Vai. Pega, pega, pega a espada. A espada. A espada, meu amigo. A espada, aí o escudo. Boa. Isso. Caramba. Calma, calma, calma. Isso aí. Opa. É, você vai tentar me dar uma pancada. Opa, tem um cara me dando uma pancada aqui. É. Meu cavalo obstruiu minha visão. Que isso. Ninguém vai atirar em mim. Ninguém vai atirar em mim. Dimitri vai fazer o corredor da morte. Boa. É isso aí. Estou chegando aqui. Calma aí. Pelas costas. Isso aqui, pelas costas, é tudo inimigo. Vai. É, valeu, valeu, valeu. O cara me ajudou ali. É. Isso. Aí passou um inimigo aqui do lado. Eu, tipo, cumprimentei ele. Vamos lá. Ah. Aqui, ó. Ele parou ali. Parou ali. Não, não. Deixa eu correr atrás dele. Volta aqui. Pera aí. Vai. Atira essa flecha logo. Meu escudo está aqui pronto. Warlord Nikita. Ah, que legal. Esse nome Nikita é muito zoado. Vamos lá. Me lembra o nome de bolacha. Enfim. Vambora. Vamos continuar tentando encontrar os soldados inimigos, que eles devem estar por aqui, né? Ou devem surgir daqui a pouco. Ah, tem um aqui, ó. Isso, isso, isso. Boa. E derrubei o cavalo dele. Legal. Legal. Falta só derrubar ele agora. Isso. Consegui. Mirza Shambu. Dimitri deu um jeito nele. É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita. É. Ganhei essa do C, hein. Vamos lá. Vou acertar isso aqui também. Chato. Tá. Tem mais algum? Já ganhamos? Foi fácil, hein. Foi rápido. Para comemorar, vou dar um tiro para o alto. Boa. E eu perdi quatro soldados, um morto, três feridos. Pelo menos três feridos. Ah, eles ainda têm 47. Então vamos lá. Vamos enfrentar os 47 num terreno muito melhor que vocês estão voltando. Eu vou junto, hein. Tá bom que eu vou lá sozinho. Com quase metade da vida. Não vou. Não vou mesmo. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Ô, 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 exército. Meu exército me segue, tá? Vocês param de... De graça. Minha cavalaria sempre tem que ir na frente primeiro. Não. Você vai ficar comigo. Lá lá. Acertei? Não. Hoje eu ainda não acertei nenhum tiro. Que não, é novidade. Né? Mas vamos lá. Vai, vai. Peraí, peraí. Acertei. Um cavalo. Melhor que nada. Acertar um cavalo não é pouca coisa, né? Apesar que o cavalo é um bicho grande. Vá lá. Não acertei ninguém. Tá bom. Vou atirando aí. Dimitri fica de boa aqui. Só recarregando a arma. Que é o que eu mais faço, né? Recarregar. Opa. Não acertei ninguém. Tá. Então vamos cuidar para que eles também não acertem. Então, peraí, 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 peraí. Ih, rapaz. Ih, tô preso. Tô preso aqui dentro. Tá, tá, tá. Peraí. Boa, boa, boa. Legal. Acertei o cara ali. E a cavalaria pisoteou os... Como é que eram os crimeianos? Como é que chama a pessoa que nasce na crimeia? Esses carinha aí. Foi o que... Que deu. Peraí. Esse cavalo é inimigo. Boa. Vamos lá. Continuar. Ali, ali. Ali. Entra o reforço ali. Entra o reforço. É, vamos enfrentar o sabre de Dimitri agora. Apesar que aqueles caras um pouquinho mais perigosos. Eles têm escudo. Vamos lá, vamos lá. Oh! Olé. Viu? Peraí, deixa eu dar uma passada por aqui, ó. Tá. Lado errado. Errei. Vou errar de novo. Não, não. Agora, agora acertei. Vai. Eu não tô mais tão ruim assim em cima do cavalo quanto eu era, né? Você assiste a minha primeira série do Mountain Blade, você vai ver que... É, era feio. Agora, eu não conseguia fazer isso que eu vou fazer agora. Viu? Pelo menos agora eu já tenho a confiança de falar que eu vou conseguir às vezes. Tipo, agora eu sabia que eu ia conseguir. Viu? Ha! Vamos lá. Aqui, 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 aqui. Ah, eu não falei nada. Vamos. Boa. Legal. E... Eu vou acertar aquele ali, ó. Não acertei. Tá bom. Esquece aquele papo da confiança. Mas... Ganhei uma batalha. Eu perdi três. E agora... Opa! Alexei... Varotinsky. Valeu aí. Meu nome. Você não conhece o Dimitri, cara? Ha! Você não conhece? Acabou de conhecer. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um veterano pra prisioneiro. E aí... Depois a gente conversa. Legal. Vamos seguir aqui. Vamos continuar cercando o Kursk agora? Vamos? Vamos lá, Alexei. Então, peraí. Vasily. Vamos seguir o Vasily aqui. Vasily é um nome legal. Vamos lá. Continua. Continua. E vamos todo mundo cercar a Kursk. Porque é isso que um russo bom faz no momento. Cercar a Kursk. Opa! Batalha. Vamos lá. Eles já entraram? Pra luta? Eu vou entrar também. Vamos lá. Join the next assault. Espero que minha vida esteja cheia. Quase. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Aí, legal. Vambora. Liderando vocês ao ataque. Vamos retomar a Kursk. Para Moscou. É isso aí. Ó. Tá todo mundo atirando de cima das torres. Mas. O negócio vai. Vai bem. A gente vai conseguir retomar a Kursk. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu confio em Moscou. Embora eu não deveria fazer isso. Que a gente só tá se ferrando nesse jogo. Puts. Quase que eu tomo um tiro no pé. Mas quase não é um tiro no pé. Então, vamos lá. Ui. Vamos lá. Os caras gritando aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ó. Ó. Ali ó. Ali ó. Ah, sabia. Sabia que ia acertar um tiro. Não me derruba da escada, hein. Eu quero acertar um tiro aqui. Né. Apesar porque minha vida tá meio baixa. Ok. Legal. Acertei um same man. Vamos. Opa. Opa. Recebi oito de dano. Ah, tem arqueiro lá em cima. Tem arqueiro lá em cima. Vai. Atira no arqueiro ali ó. Pera aí. Aí. Beleza. Matei o arqueiro. Ah, legal. Depois dessa. Vamos lá. Opa. Calma. 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 Olha a violência. Olha a violência. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tem arqueiro lá em cima ainda. Eu fiquei sozinho. Não vou ficar aqui não. Nem pensa. Cadê os reforços? Sobe aqui. Dmitry vai ficar parado na escada aqui. Eu não vou mexer não. Cadê a minha arma? Ih. 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 Calma aí. Pega. Ah, valeu. Valeu, hein. Valeu. Valeu. Seja lá quem foi que me salvou. Eu te devo minha vida. Vamos lá. Vai. Tem ninguém em cima das torres, né? Ainda não? Aí, legal. Já recarregou. Já recarregou. Vai. Isso. Toma o headshot aí. Toma. Boa. Melhorei minha proeficiência. Eu não vou entrar. Você acha que com esse tanto de vida eu vou entrar? Tá bom. Pera aí. Ali, ó. Tem um cara ali. Aí, beleza. Como eu errei esse tiro? Vamos lá. Desce. Não, não. Errar um tiro não se explica. Você simplesmente erra. Aí, conseguimos. Conseguimos entrar. Boa. 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 Isso aí. Vamos lá. Agora vocês vão me deixar atirar, né? Não? Tá bom. Eu vou tentar focar nos que eventualmente estejam lá embaixo. Lá embaixo não. A gente já ganhou isso. A gente só tem 70 e poucos. Ganhamos nada. Olha só o tanto de inimigo, ó. Legal. Acertei um. Acertei um. Ô, glam. Boa. Vamos descer. Ali, ali. Tem um monte, ó. Legal. Ha-ha. Consegui. Isso aí, Dimitri. Eu erro o tiro, mas eu gosto de atirar. Vamos lá. Vai lá. Vamos, vamos. Aqui, ó. Aqui. Aqui eu posso dar um tiro. Aí, legal. Sabia? Matei um. Yazzak. Vamos lá. Tem alguém ali? Ó, ó. Eles têm atiradores ali, ó. Naquele canto. Ó, peraí, peraí. Errei. Mas... Ah, eles vão lá. Tudo bem, tudo bem. Eu vou descer também. Nem que eu tome alguns tirinhos, né? Faz parte. Faz parte do Mountain Blade. Vai lá, vai lá. Legal. Acertei um. Bayrak. Vambora. Continua. Vixe, tem um monte ali, ó. Peraí, peraí. Eu errei. Vai. Volta. Volta pra escada. Volta pra escada. Volta pra escada. Eu tô vendo o número deles crescendo e o nosso diminuindo. Volta pra escada. Isso aí. Eles deviam ter algum nobre aqui dentro. Errei. Errei de novo. Ai, meu Deus. Cadê os reforços? Chega aí, reforços. Cadê vocês? Reforço. Um homem? Isso é um reforço? Deveria. Legal. Acertei um Oglan. Eu preciso de mais balas. Ah, o reforço. Aqui. Aqui o reforço. Vamos lá. Rapidinho. 45 de dano. Foi bastante. É. Minha pontarita é melhor. Olha quantos ali. Olha quantos. Vai lá, vai lá. São tantos. Peraí. Atira no vento. E erro o tiro. É isso aí. Vai mirar no nada pra atirar. Isso aí. Ali, ó. Ali, ó. Ali. Ali. Aí, acertei um. Acertei um. Aí, acabou as balas. Zaródino. Vamos lá. Pega a espada e vamos. Vamos embora. Isso aí. Agora Dimitri faz a festa. Zaródino. Vai, 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 vai. Dimitri faz a festa. Tá bom. Eu vou correr com a melhor chance que eu tiver. Vai. Boa, 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 boa. Boa. Isso. Isso. Vamos lá. Isso. Boa, boa. Isso. Protege dos arcos. Protege das flechas. Vamos embora. É isso aí. E eles são muitos, gente. Eles são muitos. Cadê os nossos reforços? Aparece logo. Legal, legal, legal. Legal, legal. Toma, toma. Filha da mãe. Vem, vem, vem. Vem, vem. Eita. Tem bastante lá. Tem bastante. Eita. Esse verbo tá comigo. Esse verbo tá comigo. Vem cá. Toma. Filha da mãe. Toma. Toma. Boa. E avancei pro level 8, hein. Legal, legal. Isso aí. Pelas costas. Pelas costas. Pelas costas. Isso aí. Vamos ganhar. Captura. Captura essa porcaria aqui. Ganhamos. Dimitri desferiu o golpe final. É, sob a minha sábia liderança. Ganhamos. É isso aí. Perdi 9 soldados. O resto foi tudo os aliados. Excelente. Por isso que eu gosto dessas campanhas. Ah, tem mais? Tem mais aqui dentro? Calma, calma, calma. Vamos lá. Isso, isso, isso. 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 Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Legal. Dimitri acertou o carinha ali. Ih, são muitos. São muitos, são muitos, são muitos. Ih, caramba. Vem me ajudar, teu inútil. Ele tá parado na parede ali. Vai. Ah, boa. Valeu. Isso. Achei que você ia assistir. Subiu no banquinho e ficou vendo o Dimitri lutar. Ah. Eu sei que eu luto bem, mas nem tanto. Não é, não é. Vamos lá. Vem. Tomamos, Kursk. E eu tenho alguns soldados prontos pro upgrade. Excelente. Eu vou até entrar em curso pra comprar algumas coisinhas. Eu estou com a vida 37%, né? Tem aqui o Bakit pra eu fazer o upgrade dele. Deixa eu ver o equipamento do cidadão. Equipamento não, as habilidades, né? Você tinha equipamentos melhores, né? Eu lembro que eu tinha te dado uma arma, eu acho. Enfim, aumenta aí a agilidade dele, que ele tem muito pouco. E vamos aumentar o Iron Flash do coitado, que ele não tem nenhum. E vamos lá. Aumenta a habilidade dele nas One Handed Weapons. Apesar que ele tem Two Handed, mas enfim. E agora eu tenho que me melhorar. Então vamos lá. Meu personagem. Força 14. 14 era a força que eu precisava pra comprar uma espada lá, né? É essa que eu vou ter. Pra eu conseguir ter aquelas espadas de duas mãos legais aí. Embora as espadas são necessárias de vez em quando, de vez em sempre, melhor dizendo. E acho que eu vou aumentar um ponto de shield. Porque tem que ficar melhor ainda pra me defender no escudo. Vai que eu precise. Eu sempre gosto de ter bastante ponto no shield. Nos Firearms eu já tá ótimo, ó. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Vamos lá. Beleza. E vamos entrar aqui, em Kursk. Entrar na Fortaleza. Vim aqui pra Taverna. Pra eu ver se tem alguns mercenários pra serem contratados. Ó, tem o Light Cavalry, man. Excelente. Então você vem comigo. E você é o Ransom Broker. Legal. Vou poder vender todos os meus prisioneiros agora. Isso aí. Vem aqui. Eu tenho alguns prisioneiros pra vender. Você compra, compra, compra esse aqui. Isso, isso. Só dinheiro pra mim. Vamos vender escravo. Vamos lá. Você, você, você. Vende tudo. Excelente. Valeu. Foi um prazer fazer negócio com você. E... Deixa eu vir no mercado. Comprar. Kursk. Kursk. Vamos lá. Vem aqui no mercado. Vamos comprar comida. Porque eu tenho certeza que os meus soldados comiam alguma coisa. Vamos comprar uva, né. Que faz tempo que eu não tenho uva aqui. E vamos ver se aqui ele tem alguma arma que presta. Não. Não. Essa arma com certeza. Ah, aquela arma que eu perdi. Vai ser difícil achar uma outra sim. Uma pena. Uma pena. Realmente uma pena. Beleza. Tomamos o Kursk, né. E agora o que a gente faz? Vamos tomar... Vamos tomar Izzum. Vamos retomar Izzum. Cherkask. Rzhev. Por favor. Vamos retomar aqui pelo menos essa... Essa parte aqui. Ou então os Molensk. Enfim. Para onde vocês forem eu sigo, camaradas. Vai lá. Olha o Jacques de Clermont passando aqui. E aí, Jacques. Lembra? 100 dias atrás, quando nós nos encontramos, você me ajudou a começar a minha aventura? E agora? Para onde é que a gente vai? Estou seguindo um bando de muscovita rumo ao vento. Não sei onde a gente está indo. Vai. Alexei Mihailovic. Send me to join his military campaign. Eu já estou na campanha militar. Cadê o Kizar? Vamos lá. Aqui, ó. Mas eu tenho que falar com ele para me unir, né. Então vamos lá. Alexei Mihailovic. Eu vou falar com você. E eu só tenho 64 de renome. Isso não é muito, hein. Vamos lá. Alexei Mihailovic. Legal. So we meet again, Dmitry. Lógico. Lógico. Eu capturei Kursk aí do teu lado. Ahn. Vai lá. Estou na campanha do Kizar. Dlicyna. Dlicyna. Vamos lá. Acompanhe o Kizar. Vamos seguir. Para onde é que a gente vai? A gente vai tomar Tchernigov. É isso aí. Vamos retomar. Retomar não. Vamos tomar. Onde é que você está indo, Andrei Houvansky? Vamos lá. Parece que a gente vai para Tchernigov. Para onde a gente está indo? Ô, Kizar. Eu exijo saber para onde a gente está indo. Quem sou eu para exigir alguma coisa? Não quiser, mas... Vamos lá. Ainda se fosse no Clash of Kings, eu era o rei de Westeros. Pelo menos fui por um tempinho. E agora a gente está indo... Ah, não vai me dizer que a gente vai cercar a cidade polonesa. Ô, criatura. Olha a Crimeia aqui, ó. Com Reserve, com Izum, com Cherkask. E você aí, indo tomar a cidade polonesa. Eu não aguento. Vai. Mas é o Kizar, né? Fazer o quê? A gente tem que... Ô, uma batalha legal contra os Cossacos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos cercando o Minsk? É Minsk? É Minsk. Não, não é Minsk. Olé. Cara, onde é que a gente está indo? Ô, Kizar. Eu segui no Kizar aqui, que nem um bicho. Tá bom. Meus soldados já estão comendo. Você sabia que eles têm estômago, né? A gente não pode... O quê? Não vou falar com você, não. Ele quer que eu performe alguma ação? Ele vai me mandar andar sozinho para esse mapa? Não, pode deixar. Ele vai ficar querendo falar comigo. Eu não vou... Eu vou lutar. Não vou obedecer Kizar nenhum, não. Tá? Se você quiser o Dimitri no seu serviço, tem que ser nos termos de Dimitri. Vamos lá. Se ele vai voltar. Para onde é que a gente está indo? Ô, Alexei Mihailovic. Não, não vou. Não vou falar com o Alexei. Não vou. Meu Deus. Vai. Calma aí. Eu vou... Deixa eu dar uma desviada no percurso aí, Kizar. Rapidinho. Permita-me fazer isso, Vossa Majestade. Ainda bem que você não vai estar vivo para ver o ano de 1917. Vamos vir aqui. E eu preciso... Opa. Errado. Vamos comprar alguma coisa deles? Porque os meus soldados estão com fome, né? Pelo menos eu tenho que evitar a fome. Vai lá. E onde é que a gente está indo? Eu já sei. É a tua má administração que faz a gente perder as fortalezas. A gente perdeu o Riazan. A gente perdeu o Kursk. A gente está perdendo tudo aí por causa que você, em vez de ficar contra a Crimea, né? Fica aí. Andando pelo... Vagando pelo mapa. É, Kizar. É isso aí. Tá. Seguindo aí um cara que a gente nunca vai alcançar. Vamos cercar pelo menos essa fortaleza. Vamos cercar a Crimea. Vamos dar trabalho para a Crimea. Igual a Crimea dá trabalho para a gente. Vamos lá. Ai, ai, ai. Eu não vou seguir. Eu não vou falar com o Kizar Alexei Milhajlović. Não vou. Olha, ó. Já cercaram o Kursk de novo. E cercaram o Bryansk. E a gente aí. Passeando pelo mapa. Pelo menos Perekop. Vamos cercar ela aí. Perekop, vai lá. Não, nada, nada. Cara, o que você está fazendo? A gente está seguindo esse Bogdan aqui. Melnitsky. A gente está seguindo ele há muito tempo. A gente não vai conseguir alcançar. Ó, 4.5. Quanto que eu corro? Eu vou alcançar ele. Vai lá. Eu vou alcançar. Eu corro a 4.8. Eu corro a 4.8. E o Kizar não vai falar comigo bosta nenhuma. Vai lá. É isso aí. Eu alcanço. Boa. 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 So you meet again, Dmitry. O que? I need a volume tier to scout the area. So you're lacking information. Eu estou falando com o Bogdan. Tá. Vou ter que concordar com essa porcaria dessa missão. Mas vamos atacar ele agora. Legal. Tá. What's your business? Que? Eu... Peraí. Bugou. Bugou. Ah, peraí. Ah não. Tá aqui, ó. Vai lá. Prepare to die. E vamos atacar. Eu tenho 330. Agora sim. Agora sim. Vamos atacar o Bogdan aqui. Vai lá. Opa. Meu exército fica aqui. Vocês não vão lutar. Só Dmitry vai lutar. Deixa que os outros lutem. Deixa que os outros lutem. Vamos lá. Só eu vou lutar. Só o general. Observem a performance. Vamos lá. Caiu um cara ali, ó. Um last militiaman. E eu vou ter que dar um scout aí na área. Eu não vou fazer isso. O Kizar vai me odiar. Mas eu não vou fazer isso. Eu não sou de ficar seguindo missão de Kizar, não. Se vocês quiserem, eu e Moscou vai ter que ser nos meus termos. Porque eu sou um aventureiro. Eu só estou lutando por um ano mesmo. Vai lá, vai lá, vai lá. Consegui acertar. Um cavalo. Deixa eu descer do cavalo. Porque senão eu vou morrer aqui. Vamos lá. Abaixa. Isso. Levanta agora. Não. Abaixa. Vai. Recarrega. Conseguiu? Recarregou? Espera aí. Deixa eu levantar. Dá uma aproximada da mira. E atirar. E errar. Vamos lá. Vamos entrar. Vamos lutar essa batalha logo. Enquanto a gente espera para lutar, vai atirando, né? É assim mesmo. E vai errando, né? Mas até lá, ó. Novos inimigos chegaram. Ó, olha. Ele tem um bolo de inimigos, ó. Você tem que atirar no bolo. Espera aí. Para não acertar ninguém. Vai lá. Ai, ai, ai. Vamos vindo. Vem, Dmitri. Vamos lutar. Ali, ó. Tem um monte ali, ó. Tem um monte ali. E eu acerto o cavalo. Complica. Bom, mas pelo menos eu consegui acertar o cavalo, né? Melhor do que atirar no vento. Oba. Legal. Consegui 53 de dano ali. Enquanto isso eu vou entrando. Daqui a pouco eu luto. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Legal. Enfim, acertei alguém. Acertei o Serduk. Ih, caramba. Eles têm armas. Ih, acertei. Ai, não vai ter novo inimigo, não? Não, ganhamos já. Ah, boa. Eu desferi o tiro final. Pelo menos consegui acertar ali. Legal. Não perdi nenhum soldado como eu queria. Olha, eles têm mais 18 ainda. Vamos atacar no cavalo. Espero que eles não tenham se entrincheirado. Se entrincheiraram. Vamos lá. Agora o meu exército participa. Vamos lá. Agora eu só tenho 18 mesmo. Oh, filho da mãe. Me acertaram um tiro bonito aqui. Vá lá, vá lá, vá lá. Oh, vai ser época agora, hein? Dimitri, pula para dentro do campo. Ih, daqui a pouco eu morro. Vá lá, vá lá, vá lá. Boa. Boa, boa, boa. Isso, isso. Desestabilizei meu adversário. É isso aí, é isso aí. Boa. Ha. Vou ter que fazer mais entradas triunfais dessa. Filho da mãe. Me deu uma coronhada. Vamos lá. Vem, vem aqui, vem aqui. Cadê? Cadê os meus inimigos? Estão ali. Vamos lá, vamos lá. Isso, legal. Legal. Isso, mais um. Vai. Legal. Acertei outro. Ali, ali. Não vai fugir, não. Vai. Isso. Consegui. E de novo, Dimitri, desfere o golpe final. Ganhamos. Ganhamos. Tá aí. Eu não perdi ninguém de novo. Ih, caramba. Olha só. Vai dar pra eu fazer todos os meus... Os meus... Meus soldados. Vai dar pra eu pegar tudo de novo. Voluntário. Militia, pikeman. Volunteer. Vamos pegar mais um volunteer aqui. Musketman. Vamos lá. Lithuanian, musketman. Vai. Contrato aí. German infantry, pikeman. E aí, acabou. É isso aí. Fechou. Fechou. Dois sabres. Olha só. Algum sabre melhor que o meu. Deixa eu ver. Swing 21, swing 24, 108. Não, não. Nenhum sabre melhor que o meu. Então, fechamos aí. Beleza? Let me just say that I wish there were more warriors like Bakit in your company. He's a very educated man, knows all about bloodletting. Legal, legal, legal. Bom saber que você e o Bakit estão se dando bem. E é isso aí. Vamos seguir o Skizarper mais um pouco. Acho que esse vídeo já tá dando um tempo legal. Deixa eu salvar. E... Vai lá. Continua seguindo o Alexei Mihailovic. E vamos cercar aqui. A gente tá cercando, né? Fala que a gente tá cercando. Ô, Skizar. Ô, Skizar. Não é pra parar, não, Skizar. O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha missão? Cleave. Pera aí. Given by Hetman Bogdan. Não, cara. Eu prendi ele. Tá bom. Essa missão vai falhar. Eu vou seguir o Skizar. Ô, Skizar. O que você tá fazendo, Skizar? Vamos cercar aqui? Vem aqui. Eu vou ajudar. Vocês, ó. Vem aqui, ó. Isso. Vamos lá? Vamos preparar aqui a... To break into the city. As escadas, vamos lá? Vamos fazer? Por que vocês estão aí? Vocês não estão cercando, né? Mas a gente dá um jeito. A gente vê se dá pra... Vocês entram na batalha comigo, não? Se não, eu vou embora. Eu corro. Vai lá. Leader, soldiers in an assault. Vamos embora. Eu tô... Eu tô com quantos soldados? Não tá só eu, não, né? Os meus... Não, não. Eu tô sozinho. Vá, 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 vá. Me segue. Me segue. Me segue. Vamos retirar? Vamos? Filho da mãe. Quê? Por que que eu perdi? Não. Eu perdi até esse soldado. Não era pra eu ter perdido ideia, meu amigo. Tá bom. Eu achei que eles fossem me ajudar. Por estarem aqui perto. Mas, pelo visto, não. Então, vamos contratar mercenário, né? Fazer o quê? Depois que eu fiz a besteira? Vamos contratar mercenário. Vamos lá. Tem o Mercenary Camp aqui, ó. Vamos conversar com o Tartar Mercenaries aqui. Vamos contratar aí 5 cavalaria. Vamos contratar aí 3 marcos, né? Acho que tá bom. E 2 aí, gente. E 1 de infantaria, beleza? Vai, volta. Legal? Não, 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 não. Vamos contratar mais uma infantaria aqui, ó. Isso. Isso aí. Agora sim, eu tenho 60. E você quer uma vila aqui, né? Só pra não perder o costume. Costume. Né? Pra recuperar todo esse dinheiro que eu tô gastando. Então vamos tomar uma ação hostil. Vamos queimar essa vila. Vem. Olha só. Eu tô perdendo dinheiro aqui. Eu não posso. Isso não é uma coisa que eu posso permitir que aconteça, né? Porque vocês sabem, né? Que dinheiro é uma coisa rara. Então, a gente tem que... Opa! Falhou a minha missão. E eu consegui saquear. Vamos lá. Então, vamos vir aqui, ó. Cabbagem. Apples. Vamos pegar tudo aí, ó. Peixe. E vamos pegar todas essas. Linho. Leatherwork. Vinho. Blá, blá, blá. E vamos ver o que dá pra eu fazer aqui. Com o que eu peguei. E... E o Alexei tá indo embora. Ô, Alexei. Pra onde é que você tá indo, fi? Deixa eu seguir você aí. E a minha missão falhou. Falhou sem senhor. Eu não ia fazer... Dar um scout na área aqui, não. Mas nem pensar. Mas eu acho que eu achei um bug do jogo. Eu explorei esse bug aí. Porque... Enfim. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Tô seguindo aqui o Kizar. O Kizar, ele tá indo pra onde? Eu acho que Cabo... Ele tá indo pra Moscou. Enquanto os outros... Eu acho que cada um tá seguindo o seu rumo agora. E eu tenho que procurar um lugar pra eu vender as coisas. Então, ô... Ô, Kizar. Você desfez a campanha? Mas vamos fazer alguma coisa que presta? Vamos... Eles retomaram o Kursk, né? Retomaram o Kursk. Pelo menos a Riazã ainda é nossa. E agora a Briansk está sob cerco. Esse Kizar. É, Alexei. Você talvez não seja mais o melhor pra Rússia, Alexei. Olha, mas o Kursk já está cercada. Então eu vou ajudar lá a tomar Kursk. Kursk, custe o que custar. Vamos lá. Magdalenovka. Passando perto de Poltava. Kolomak. E vamos lá. Mas antes... Deu ir. Kursk não está sob cerco. Onde eu vi que Kursk... Ah, não. É Briansk. Ai, ai. E Riazã de novo. Tá complicado, hein, Moscou. Fazer campanha militar objetiva. Nada disso. Ai, ai. Moscou, Moscou. O que fizeram contigo, Moscou? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada no que tem aqui em Kursk. Ou eu tenho que vender alguma coisa primeiro, né? Talvez seria melhor eu dar uma passada em Tula. Ah, vai lá. Kursk. Só tem... Só tem 90, né? Só. Mais um Mirza e... Aqui dentro. Esquece. Vai embora. Vaz daí. Não progride. Não progride. A Rússia não progride. Caramba. Eu já joguei jogos que Moscou conquistou tudo. Esse aqui, pelo visto... A gente não vai conquistar nada. Vai sobreviver até o fim. Vamos lá. Tula. Hail the God. Entra aí. Vamos visitar aqui o mercado. Mercado. O mercador de armas. Eu quero visitar porque... Vamos ver se ele tem... Deixa eu ver. Opa. Tá aí, ó. Ah, só que eu não posso usar essa porcaria atrás do cavalo. Mas isso aqui eu posso. Pera aí. Requer força 14. Não pode ser usada atrás do... Nossa, mas olha. Two-handed sword. Linda essa espada, hein? É uma dessa que eu preciso. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos ver se eu tenho a grana suficiente. Se não, saquei mais uma vila aí. E compro essa beleza de espada. Apenas R$99,90 sem juros no cartão. Nossa, R$10 mil. Vamos lá. Isso aí. Essa espada. É minha. E eu mal posso esperar para usá-la. Isso aí. Beleza. Agora eu tenho que saquear uma vila para recuperar, né? O dinheiro perdido. Então, nós vamos vir aqui e saquear... Essa vila aqui. E depois eu vou reclamar o meu dinheiro. Do carinha aí. Aqui em Tula. Fever plagues your men to healers... Oh, caramba. And guts... Como assim? Fever? Meus homens estão com febre? Peraí. To healers, you should rest at the pub and have some good food. Ahn... Legal. Tudo bem. Vamos saquear e a gente descansa em Tula. Beleza? E descansando em Tula eu creio que eu já encerro o vídeo. Né? É... Vamos lá. Saqueia. É, faz muito tempo realmente que eu não descanso. Vamos. Aqui. Fever, your tubes are dying because of the disease... Caramba, 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 caramba. Eu tô perdendo o soldado. Mas não. A gente vai... A gente vai... Ih, moleque. Não, vamos saquear e aí a gente volta pra Tula. Isso, isso, isso. Isso, isso. Pega o saque. É sempre assim. É o saque. É tudo pelo saque. Né? Você morre de febre, mas a gente pega o saque. Né? E pela ambição de Dmitry. É lógico. Então vamos lá. Dmitry não tá com febre. Dmitry não tem febre. Isso nunca acontece com Dmitry. Vamos lá. Eu tenho sete dias pra terminar. Né? Ou enquanto meu exército durar. Volta pra Tula. Vamos lá. Volta rapidinho. Rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chega. Chega em Tula. Deixa eu ver. O quê? Eu não precisei descansar? Já recuperamos da febre? Legal. Legal. Valeu. Tá. Vamos lá. Olha. O Victor de Buscador tem um upgrade. Esse outro cara tem um upgrade. Muito interessante. Você tem um upgrade também. Tem três aqui. Tem mais um. Sobreviventes da febre, né? Pelo visto ganharam experiência. Ô. O que você tentou me dar um soco aí? Vamos lá. Deixa eu ver suas habilidades, Victor de Buscador. Vamos lá. Aumenta aí a tua força que você não tá forte. Tem que tomar meu Biotônico. Vamos vir aqui. Trainer. Você é um bom trainer, mas você não tem nada de Iron Flash. Então toma um pouquinho de Iron Flash. Melhora aí tuas habilidades nas armas de fogo. E vamos lá. Valeu? E agora tem eu. Tem o meu personagem aqui, o Dimitri. Eu gosto de chegar tudo 15. Força 15, beleza. Aí eu já começo a investir na minha agilidade depois. Minha força já tá ótima. Tô forte. Falta só ficar inteligente. Weapon Master, Power Draw, Shield, Riding, Athletics, Shooting from Horseback. Olha só. Talvez é por isso que eu não acerto. Não. Não é por isso. Vai lá. Inventory Management, Bone Treatment, Surgery for State Engineering. Vamos colocar um pouquinho aí pra mim de Athletics. Exatamente. Pra eu andar mais rápido quando eu tiver no chão. Eu vou aumentar minhas habilidades em armas de duas mãos. Tudo aumenta em armas de duas mãos aí. Pra eu conseguir usá-las bem. Vamos recuperar minha grande entula. E aí eu já contato alguns mercenários também. E aí eu já encerro o vídeo. Primeiro vamos pra taverna, né? Vamos chamar os mercenários. Beleza? Veio comigo. E já visita o mercado. E já vem aqui. Pra vender as coisas que eu tenho. Porque essa espada é realmente... A Fine Piece. O quê? Eu acabei com o inventário do cara. Opa. Esse cara tá rico também, hein? Vender tudo aqui pra você. 10k. Que é isso, hein, cara? Pô. Você pode comprar meu saque inteirinho. Toma aí, ó. Isso. Aí, legal. Eu acho que tá na hora da próxima vez de investir um pouco no meu inventário pra aumentar, né? Porque essa granada, enquanto eu não usar ela inteira... Eu só tenho mais uma. Acho que eu posso usar ela logo. E aí... Mas enfim. Antes das batalhas eu vejo com que arma que eu vou. Se eu vou a pé. Se eu vou... No cavalo. E por enquanto eu encerro o meu vídeo por aqui. Não, vamos descansar um dia em Tula. E aí eu encerro o meu vídeo por aqui porque... Evitar futuras febres, né? Vai aqui. Então vamos lá. Wait here for some time. Vai lá. Espera. Até... A noite. E aí... A noite eu saio. Viajar à noite pra ninguém ver. Isso. Sunset. Dusk. Evening. Deixa dar o night aí. Midnight. Vai. Beleza. Saí. E é isso aí, pessoal. Eu vou encerrando o meu vídeo por aqui. Tenho que fazer meu exército no próximo episódio aí. Se gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Se não gostaram, sem problemas, cliquem no não gostei. Mas se gostaram mais ainda de sonhos favoritos. E também se inscrevam no canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.